Elas Ela é top, ela é forte, ela é dona de si Ela sabe o que quer e luta até conseguir Ela tem o seu brilho, único e natural Charmosa, elegante, ela é sensual Ela tem a moral de ser o que quiser Ela foge do padrão de uma simples mulher Ela é poderosa e resiliente Ela é inspiradora e inteligente Ela se supera e se surpreende Ela depende só de si pra ser independente Ela nasceu pra vencer e faz acontecer Se é de sufragio que nada é delicado o poder Gladiadora, de salto alto em maquiagem É o que reflete no espelho ao contemplar sua imagem Mulher de coragem, empreendedora No seu lugar é no topo, ela é vencedora Perola, ela tem o seu valor Perola, mulher de todas as cores Perola, mulher de coragem Ela é Perola, Perola Ela se transforma em cem, ela vai, ela vem Ela é mãe, se necessário é pai também Ela é parte de tudo, que completa o universo Ela é a rima perfeita que conclui esse verso Linda, maravilhosa, preciosa Sábia, mulher honrada, carinhosa Ela é graciosa, amorosa Bem resolvida e glamourosa Mulher virtuosa, quem achará Bem-aventurado será quem encontrar O seu valor muito excede ao de rubis O homem que tem ela é o homem mais feliz Mulher virtuosa, quem achará Bem-aventurado será quem encontrar O seu valor muito excede ao de rubis O homem que tem ela é o homem mais feliz Perola, ela tem o seu valor É Perola, mulher de todas as cores Perola, mulher de coragem Ela é Perola, Perola Perola, ela tem o seu valor É Perola, mulher de todas as cores Perola, mulher de coragem Ela é Perola, Perola Perola, mulher de coragem